Eu queria que você faça um pouquinho a importância de um evento como esse que a gente discutiu e a importância do patrimônio cultural da nossa cidade. Nossa, o Correio Brasileiro se acertou na proposta, nas vésperas do aniversário da cidade. Nunca foi tão importante discutir a proteção do patrimônio cultural da nossa cidade. A gente sempre fala de Brasília, mas se a gente não proteger muito, a gente vai acabar deixando acontecer o que a gente não quer. Mas assim, é importantíssimo. Eu acho que a tônica da minha fala foi todo esse meio de agregar prensa, poder público, sociedade, em torno dessa proteção. E as pessoas precisam se sentir parte desse processo para que possam fazer a bala. Ótimo.